Bacon frito com um cubinho de caldo de bacon Um litro de água Duas latas de ervilha batida com um litro de água Coloca tudo na panela Deixa cozinhar por 40 minutos e você terá a sua deliciosa sopa de ervilhas de lata Uma pitadinha de sal também vai bem, pouca